Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. O Jornal Globo, inflação generalizada, pressiona por alta maior da taxa de juros. No Jornal Estado de São Paulo, Moro fala como candidato e ataca mensalão e rachadinha. No Jornal Gaúcho, Correio do Povo destaca, Procon vai investigar preços abusivos dos combustíveis. Vamos aos destaques dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Câmara pressiona e Rui recusa o timato sobre o carnaval. A capa do Jornal Correio traz esperança renovada, Vitória vence o Vasco e fica a um ponto de deixar a zona. E na capa da Tribuna da Bahia, Política, Rui Costa diz que não vai aceitar o timato sobre definição do carnaval. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Comissão de Educação discute saúde do trabalhador em audiência pública. E na página da Rede Alba, direto do Legislativo, com o deputado Soldado Prisco. Confira agora as notícias internacionais. O britânico The Guardian traz a informação, Xi Jinping alerta contra o retorno às tensões na Ásia Pacífico da Era da Guerra Fria. E no francês Le Monde, Alemanha enfrentando uma quarta onda de magnitude. Mais de 50 mil novos casos de Covid a cada dia. Vamos à previsão do tempo para hoje. Na capital baiana, Salvador terá uma quinta-feira de sol, com poucas nuvens, mas não chove. Mínima de 24, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Boa quinta e até amanhã.